Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco do novo X1 confirmado Entre os vaqueiros Delvane Almeida Versus o vaqueiro Júnior Latécio X1 que acontecerá pelo X1 ao vivo Já é mês que vem, em julho De 6 a 7 de julho E será um grande card Entre esses dois grandes vaqueiros Que são grande destaque nas grandes corridas Delvane Almeida que irá montar o cavalo Letty Apolo Silva Trazendo a representação da BetVip E o vaqueiro Júnior Latécio Que irá montar a Panteia Tafame Trazendo a representação da BetSport E será um grande card São dois grandes vaqueiros Que tem aí vários fãs No Brasil inteiro da vaquejada E são dois grandes vaqueiros Que vamos ver quem aí será O grande campeão, né? E é isso, Vakirama Deixem aí nos comentários Pra quem vai sua torcida Se você está torcendo pelo vaqueiro Júnior Latécio Ou se sua torcida vai para o vaqueiro Delvane Almeida E nós podemos ver queiro Júnior Latécio E nós podemos ver queiro de Z Snor É esse tipo de vídeo Júnior Latécio